Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banri Compras. Só outro Banri Compras. ICMPC Celulose Rio Grandense. Nossa Fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje é o dia delas, né? Hoje é o dia que eu menos falo. Até porque está no programa hoje a Maria de Fátima Zaque Apaludo, né? Isso é bullying. Já começamos a dizer. Por que Maria de Fátima? Vamos em defesa. Pode deixar. Mas é bom falar. Maria, tu não me liga mais, tá? Viu? Mas é bom falar. Eu gosto que tu fale. Porque é bom ir no programa. Quando eu reclamo. Outra que fala bastante é a nossa juíza, a presidenta da Mátria, Carolina Gralha. Que também gosta de falar, né, Paulo? É verdade. Prazer é todo meu retornar aqui, né? Então vamos ao nosso prêmulo. E começando pelos patinentes. Pois é. Experimentei no último domingo ali na região, próximo à Redenção. Sim. Experimentei. Baixei o aplicativo no telefone. Perfeito o uso. Muito bem elaborado. O próprio aplicativo é de fácil utilização. É auto-explicativo. Todos conseguem utilizar facilmente. Eu não tenho muitas habilidades de coordenação. Então já sou uma testemunha que não cai. É bom ir com o seu equipamento de segurança, um capacete, cotoveleiro. Acredito que Porto Alegre ainda tem que melhorar muito essa questão da mobilidade urbana, essas novas formas de mobilidade urbana. Quanto à ciclovia, ao calçamento. Então acho que a gente precisa modernizar muito e nos modernizarmos também pra utilizar essas novas formas que geram economia, melhor pro ambiente. Então a gente tem que se atualizar. Gostei muito. Tô me sentindo bem. Eu acho que eu vou tentar. Só que eu vou de armadura. E vamos à nossa Maria de Fátima, Záquia Paludo. Prazer em tê-la aqui. Sempre é uma alegria estar aqui. E eu me encanto. Porque tu consegues unir mulheres. Algumas que eu, pelo menos, nunca tinha visto. E quando a gente se encontra, parece que a gente se conhece há bastante tempo. Foi aí que tu se aponta. O Porto Alegre é pequeno ou eu já tô ficando velha. Então a gente acaba conhecendo os pais e isso e aquilo. De outros. Jovem há mais tempo. É. Mas é sempre muito bom estar aqui. Em que pese, né? É que tu implica muito comigo. Eu não. Pelo contrário. Eu gosto de botar fogo. Na tua fogueira aí. Aí depois me xingam. Bom, Jair, qual é o problema? O problema é o seguinte, sabe qual é o problema? Pra quem debate, são as pessoas que acabam não tendo opinião, não repercutem nem positivamente nem negativamente. Tu respondes de ambas as maneiras. Tanto pra quem critica, como pra quem não gira. Eu me acostumei a sempre ser criticada até em função da minha profissão, né? Defensora pública. Defensora pública. Eu sempre atuei na esfera criminal. Atuei dentro de presídio, atuei na vara do júri. Então quando se pegava aqueles casos de repercussão, até meus filhos, coitado, eram crianças, ouviam na escola. Mas isso só me fortalecia, me dava mais garra ainda. E eu vou apresentar agora a Lina Colombo, que é uma empresária. O que essa mulher trabalha, o marido dela, o Michael, é impressionante. Agora ela tá fazendo a Festa Nacional da Uva, vai fazer agora a Expo Direto, já tá lá montando os seus estandes, né? E ela, olha, não é fácil. Ela fizesse Cascavel também. Sim, Pinhalzinho, Santa Catarina. Depois vem a Fernandos. Planeta Atlântida. Planeta Atlântida, Casa do Neymânica. Casa do Neymânica. Já tá lá com o Eduardo Leite. Boa noite a todas, muito prazer, Aline Colombo. Um prazer estar aqui, primeira vez estreando, diferente das colegas, né? Primeira vez que estou aqui, muito obrigada pelo convite, Paulo. Sim, venho da área privada, acho que um pouco diferente das colegas da mesa. E trabalhamos, então, nessa vontade desses grandes eventos, né? A Maria do Carmo é da área privada, ela foi política, nós emprestamos a área privada pra ela pra política. A Luciane também. Também. E é isso. Então, aqui tá 4 a 2 pro privado. Iniciamos empregando muitas pessoas, né? Esse primeiro trimestre, né? Estamos lá na Festa da Uva. E aí, como é que tu fazes, já que tu trabalhas com feira aí? Tu pode contratar, ela pode contratar agora por períodos, né? Sempre pode, né? Sempre pode. Por contrato determinados, por alguns casos. Alguns casos mês, quando a prestação de serviço é lá em um específico. Por exemplo, essa montagem lá no Bitoque, na Expo Direto, leva os funcionários daqui e o contrato vai? Eu tenho os meus funcionários fixos, eu tenho cerca de 40 funcionários com carteira assinada. E tenho mais equipes terceirizadas também, né? Com contratos determinados e alguns MEIs também, né? Tem vários tipos, porque como a prestação de serviço pro evento, ela é muito esporádica, às vezes tem funcionário que eu preciso contratar pra dois dias, né? Então, cada regime atende uma legislação. O Planeta Atlântico foi tudo tranquilo, com toda a Vila e Vendaval, que passou por lá. Tudo tranquilo. Teus estandes ficaram intactos. Foi um sucesso. Fomos a montadora oficial pelo quarto ano consecutivo. Ficaram intactos os teus. Intactos, sim. Infelizmente, apenas a decoração do palco, né? Que sofreu uma avaria com a ventania que deu na véspera. Era uma obra de arte. E segundo o Dodge, não fez falta nenhuma. É. Só quem projetou, quem sabia. Porque quem foi o planeta e não sabia que tinha lá uma decoração? Sim. Aí eles chegaram à conclusão que não precisa fazer isso. E com a natureza, não tem, né? Mas as estruturas, nada foi danificado, tudo com muita segurança, né? Quantos estandes tu vai montar aí no Itoque? Doze agora. Doze? Doze. Começar pela Rede Pampa. Rede Pampa de comunicação. O Patilizante Piratini. Com o Mário da Rua. Senar também. Sebrae. Sebrae. Quem mais? Balanças, Hinert, Zebu. O Zebu? É. Ó. Já fez o link. Se quiser falar, pode dar uma palestra lá. É. Vamos montar as estruturas, né? Maria do Carmo. Saudades, Maria do Carmo. Se me permitiu. O Carlos Armando ali. Sim, permite. Posso elogiar a Maria do Carmo? Deve. Ah, deve. Tá bom. Do meu time. Pô, e esse maridão andou pela Argentina, hein? Ele já tem até hoje, Heitor, de cantor de tango ali, de Carlos Gardel. De... Do meu amigo lá do senhor tango, o Fernando Soler. Isso não é parecido. Maria do Carmo, tudo bem contigo? Alegria, alegria estar de novo aqui com vocês. Só que tem que vir mais, né, Maria do Carmo? Pois é. É, mas sempre quando ela me telefona, eu tô... Às vezes nem sempre tô em Porto Alegre. Não consigo, mas... Tá, Fernandes, onde, Maria do Carmo? Não, a gente nem... Não tem casa na praia. Vai pros abertos. Mas eu me lembro, te lembra que nós fazíamos aquelas... Aquelas jantas com lasier lá com a... Sim, sim, maravilhosas. Eu sou mais de serra, o Carlos é um pouco mais de praia. Com a Velasílio. É. Boa, lembra? Boa, me lembro. Nossa, maravilhoso. Super bem recebido. Faz tanto tempo que nem a verdade mais, né? É. É que nem tive. Tava na Guaíba ainda naquela época. É verdade, mas a gente lembra, não é muito legal. Bacana mesmo. Saudades mais da TV ou da política? Olha, eu vivo momentos, né? Não posso te dizer que tenho saudades nenhum dos dois. Porque foram fases da vida, passaram, aconteceram, foram maravilhosas. Todas elas me fizeram crescer, me fizeram amadurecer, me fizeram me relacionar com as pessoas, com o telespectador, que é uma coisa apaixonante, que é muito bacana. Mas... E tu não perdesse a eleição, hein? É, eu acho que não. Não? Não sei, sabe como é, né? Não, tu não concorreu a reeleição, né? Não, não. Eu fui a única deputada dos 55 que não quis. Não quis concorrer. Não, foi a única. Ela não quis, simplesmente não quis. Se reelegeria tranquilamente. É, é que eu achei que não era a minha praia. Naquele momento, pelo menos, eu achei que não era a minha praia. No momento atual, eu me sinto mais... Não, porque tem amigos que me dizem, ah, tá aí de novo. Não, não, pô. Então, falando assim, parece que ela tá se preparando. Não, é que no momento atual, eu tô mais estimulada, né? Mas como os partidos ainda precisam muito de crescer e amadurecer. Mas tu tá naquela fase... Eu sempre fui dessa fase. Ah, tu sempre foste, né? Sempre fui. Então, nós vamos perder uma protagonista na arena. Mas pro PSL não dá pra ir agora, é o Laranjal. Esse novo, como é? O Dene, né? Tá por aí, né? O Dene tá super ser. Simpático, simpático. Diz que o Jerônimo Gergen já tá se encaminhando. É, o Jerônimo é uma pessoa muito especial, eu gosto muito dele. Que é um arenista, né? É, é. É, mas essa história de Laranjal, isso aí... O que que tem isso? Não existe o Laranjal? Não, claro que existe. Não existe que tem. Muito antiga. Antiga, né? É antiga. Esse momento que tá sendo vivido aí no governo é um... Algo que... Entendeu? Inícios são essas perturbações, perturbações de tudo. Mas eu acho, sim, que o presidente não tem que entrar nessa. Já fez o que tinha que fazer, demitir, porque eu acho que... Mas demitiu tarde, né? Bom... Demorou muito. Mas demitiu. Tinha que demitir no primeiro, segundo, na primeira hora. Mas demitiu. Fala com os governos anteriores. Demitiam imediatamente, ou dali quatro, cinco dias, dali uma semana. Não, mas não dá pra comparar a expectativa que a gente tem desse governo, são atitudes imediatas, tá? Não, concordo, concordo. Ou foi um governo que se elegeu na base da ordem, progresso, disciplina, não sei o quê, e energia, aí chega na hora, pra que a gente não demitir? Mas eu acho que tem isso no Bolsonaro. Ele não teve a tempo ainda. O cara teve aquele... A ameaça de morte, foi terrível na vida dele, e até hoje ele vem vindo de cirurgias, de hospitais, de medicamentos, e... Não deu ainda pra pessoa realmente sentar e dizer, agora eu vou. Aí quando ele tenta, vem essas questões. Inclusive, inclusive essa pessoa, por exemplo, que se dizer amigo, pelo amor de Deus. Mas o amigo, em cinco linhas de WhatsApp, fala oito vezes em capitão, vamos respeitar, o cara é presidente da República, né? Vamos ter vergonha na cara. Mas eu tô muito feliz, porque tem bastante generais no governo. É mesmo? Muito feliz. Tá vendo o céu mais estrelado, então? São disciplinados, são responsáveis, são corretos. Hoje, se tu fores fazer uma pesquisa no Brasil, em todos os segmentos sociais, políticos, econômicos, financeiros, ou seja lá o que for, o exército, o exército das Forças Armadas, continua em primeiro lugar. Ah, o exército... Não sei em que lugar estará... O exército acima da Marinha e da Aeronáutica. Eu não sei onde estará a nossa profissão. Qual é o índice que a nossa profissão vai estar. Ah, agora tá ruim, né? Mas até porque vocês estão mais expostos do que o exército... É que nós estamos sofrendo muitos ataques. E as Forças Armadas, tá? Muitos ataques. Eles ficam retidos nos partéis. Sim, mas a própria... O que que eles fazem? Vamos protelar o debate um pouquinho, só porque nós... Reduzindo. Nada contra o... Eu quero que essa mesma imprensa que cobra migalhinhas, cobrasse então também do exército, das Forças Armadas. O que que tem das Forças Armadas? Mas são os jios. Então... A gente nem sabe o que eles fazem. Como assim? Ah, não. Eu acho que eles ficam muito dentro dos quartéis, eu... Ah... Não, eu não... E não sei... E eu me assusto. Mas estão pedindo para os militares não serem dos quartéis? Não, mas na hora... Não foi uma que pediu o militar de ficar no quartel? Olha aqui, ó. No Rio de Janeiro, na hora de organizar, quem chama? Dona Dilma, o César... Na hora de fazer exame, a biometria para a justiça eleitoral, chama o exército. Na hora de vacinação, o exército. Na hora de construir a BR-116, o exército. Na hora de recuperar a ponte, o exército. Tudo é o exército. Agora estamos com aquelas pontes lá em cima. Estou praticamente tudo pronto. Na hora de receber lá os coitados venezuelanos, é o exército que vai lá. Luciane Reich. Querida, contigo. Nós já estamos irritando. Muito bom estar aqui hoje. Agradeço imensamente o convite com essas mulheres sempre muito bem escolhidas, maravilhosas. Então, um dia especial. Tu tens passado muitos touros ainda na tua vida? Olha, ultimamente eu tenho trabalhado um pouco mais nessa época do ano na parte de planejamento, na parte de estruturação. Tu és a única mulher, né? É, eu fui a primeira. Como é que chama a profissão? É, na verdade, não chega a ser uma profissão, né? Mas é... Árbitro não é a profissão, e árbitro é árbitro. É, é uma prática, né? Que a gente aprende, assim como inseminação é a doma de animais. Inseminando. Mas a tua é doma, então? Doma, mas sem inseminar também, consigo trabalhar. Na verdade, trabalho com grandes animais me encanta. Como é que tu aprendes tudo isso? Com o meu pai no campo mesmo. Então, é no dia a dia. Na lida. Na lida, exatamente. Fazendo aqueles trabalhos de vacinação no final de semana, durante a semana, porque quando pequena a gente não podia ir durante a semana porque tinha aula, né? Então, as férias eram todas no campo, fazendo aquele trabalho de buscar o gado no meio do mato, sabe? Arrebanhar. O teu marido passou por um processo desses? Sim. Passou? Olha, em alguns anos eu tenho desenvolvido e aprimorado a técnica da doma. E olha, eu diria que é eficientíssima. Que maravilha. Fazer o manual. É. Aí eu dispenso. Porque o teu já tá domado. Nem precisou. Não precisou? Nem precisou. A Maria do Carmo, então, o que vai fazer? É, mas assim não é domo. Vamos lá, gosto do termo de encantadora. É, então é aquela conquista. Encantadora de zebus. Isso. Oh, maravilha. Eu já te falei, nós vamos ter que conversar com o... Vamos matricular contigo lá o... O Calil. O Calil é o Sermineto. Sabor irresistível. É uma qualidade que não surpreende mais. Experimenta as linguiças e salsichões da nossa Alimentos Castro, lá de Pelotas. Que está disponível em toda a rede Záfara e desde 1960. Aliás, ontem no barranco eu comi as linguiças e salsichões da Castro. E lá na Parreira do Sul, o chouriço maravilhoso da Castro. Espetacular. E tem também mursívia, tem embutidos com a Castro. Tivemos lá a semana. Ah, bom, uma delícia, né? Fomos os últimos a sair do restaurante. Oh, coisa boa. Tomaram uma cervejinha? Claro, né? Oh, sempre. E lá tem uma patricinha que é maravilhosa. Assim, deliciosa, bem geladinha. É verdade. Em qualquer lugar deste verão, você e sua família vão curtir com muita proteção a Unimed de Porto Alegre, que intensificou a sua presença no litoral norte, com uma central de informações e agendamento de consultas. É só ligar para o 0800-648-4545. 0800-648-4545. Quando precisar, ali está a Unimed. Unimed, cuidar de você. Este é o plano. O Cremers informa. Os médicos registrados têm até o dia 28 de fevereiro agora para quitar a anuidade 2019 com desconto de 3%. O valor das anuidades é o mesmo em todos os estados, conforme estabelece a resolução do Conselho Federal de Medicina. O boleto pode ser emitido através do site www.cremers.org.br. Cremers, em ação pela saúde. Eu, a Maria do Carmo já adiantou aqui, esse enfrentamento, esta discussão que se tornou pública, que eu achei de último, acho que o Bolsonaro não deveria ter dado trelas ao berguiano, especialmente sendo quixotescamente chamado de capitão. Nada contra os capitães que a gente admira, são pessoas com uma bela formação, como é que o cara é presidente da República. Isso pode ser muito mais deboche do que qualquer outra coisa. Ele não precisava estar nesse embate com o bebiano, né? Se o cara mentiu, se ele entendeu, o cara mentiu. E está comprovado que mentiu, bota na rua. Pronto. No mesmo dia. No primeiro, no segundo, na primeira hora. Por que que não fez? Agora, mas acho que o fato de ele chamar de capitão, eu não vejo, pelo menos, assim, de fora, que é uma falta de respeito porque ele é presidente da República. Porque, pelo menos, o que se vê do Bolsonaro é que se... Mas você diz que é por menos preso isso. Mas então, o cara é presidente e não sabe dizer para um ministro que ele vai demitir e dizer, ó, cara, me chama de presidente ou me chama de doutor Bolsonaro, seja lá o que for, mas não me chama de capitão. Então, ele que se imponha. Por isso que eu concluo que o Bolsonaro não entendeu dessa forma, porque ele não é homem de ficar quieto. Ele já deve chamar o Bolsonaro de capitão há muitos anos. É, e continuou. Às vezes, muitos anos não, porque ele conheceu, em 2017, o Bebiano, né? Muito. Se articular a partir de 2017. Mas, pô, não dá para estabelecer aquele tipo de diálogo que ele teve com o Bebiano. É, que deveria vir do cara que é elevado à condição de ministro, mesmo que ele seja íntimo do presidente, ele deveria te chamar de senhor presidente. Eu já sou um pouco contra a essas informalidades. Nomeações de ministros via Twitter, o WhatsApp de forma corriqueira para decidir coisas tão importantes do país. Então, eu acho que este nível, este nível de cargo exige um pouco mais. Eu não digo que venha a ser absolutamente formal, mas tem um certo nível, né, protocolar de processos que deveriam ser observados. Liturgia do cargo. Exatamente. Eu acho que nós estamos vivendo um momento diferente. Nós estamos vivendo uma outra época. Nós estamos vivendo um momento político completamente diferente. Eu sou favorável ao Twitter, eu acho que a grande mídia foi que perdeu nesse episódio, Bebiano. Porque... Eu não, a mídia fez o que tinha que fazer. É notícia ou não é notícia? Mas eu acho assim, o que que tu viste naquele mesmo dia com relação ao projeto que o ministro Moro levou para o Congresso? Muito, muito. Muito pouco. Muito. Eu fiquei a madrugada inteira ouvindo o seu projeto, tanto na Globo News como na Band News. Eu vi muito. Mas a Globo News e a Band News estão num público. Sim. Mas as outras emissoras... Mas as outras têm pouco espaço para jornalismo. Jornalismo. Sim. Jornalismo. Fofoca está cheio. A Rede Globo botou. O Jornal Nacional, mais da metade, só a Bebiano. Sim, mas aquilo é notícia. Não. Para mim, a grande mídia levou para um lado mais para fofoca do que para notícia. Mas eu acho que é mais ou menos como a gente está fazendo. A gente está fazendo agora, né? Porque a gente hoje recebeu esse grande pacote intitulado Nova Previdência, mas sim, é uma grande reforma, muito prejudicial. E a gente está falando sobre o WhatsApp do Bebiano. Mas a gente tem que olhar do ponto de vista de quem está do outro lado. A gente está separando os focos. A gente não está no foco, Marcelo. Sabe por que existe o programa do Ratinho? Porque tem público para isso. Por que existe o programa lá do Faustão? Porque tem público para isso. Concordo com o Chego. A gente tem que atender aquilo que o telespectador, que eu vi, hoje, infelizmente, poucas pessoas estão ligadas na Previdência. Só vão sentir a Previdência quando forem afetadas. É, mas daí cumpre a nós ter esse papel, esse espaço. E é isso. Até na semana passada, a Matra lançou uma campanha de defesa da Justiça do Trabalho, que é uma das instituições ameaçadas. Ameaçadas por quem? Pela reforma da Previdência? Também pela reforma da Previdência, porque se tentou incluir a questão da carteira verde e amarela nessa proposta. Aí, no segundo momento, se excluiu da reforma a proposta de carteira verde e amarela. Mas o próprio Presidente da República anunciou no início do ano que teria, se tivesse clima, ele proporia a extinção do Justiça do Trabalho. Então, nós, numa mobilização nacional... O Presidente da República disse isso? Sim, em entrevista nacional. Não, mas ele disse tanta coisa que ele já não disse mais. Ele era frontalmente contra a reforma da Previdência, agrediu o Temer violentamente contra a reforma da Previdência. Contra a idade de 65 anos. E agora, me desculpe pelo que eu disse no passado. Mas eu acho que é um direito que as pessoas têm. Não, eu não tenho a habilidade de ir e vir. É, mas eu acho que a discussão do WhatsApp, do Twitter, o que significa? Significa a estrutura, o profissionalismo. A gente está falando disso. E com o Sérgio Moro apresentando um plano estruturado, ele reuniu toda uma equipe... Retirando o caixadões do plano... Não, ele apresentou junto, né? Infelizmente... Ah, e as pressões políticas fizeram ele mudar. Agora, pelo menos, teve a transparência e entregou junto. É óbvio que ali ele teve que agir também politicamente. Ele tripartiu aquela reforma dele. Exato. Por pressão política. Ele apresentou no mesmo dia. Isso é o que eu vou agora. Quer dizer, o que ele pensava como juiz mudou agora. Não, eu acho que não. Não, ele apresentou. Ele está se adaptando à função que ele está exercendo. Olha, que eu não... Sabe qual é a minha posição com relação ao Moro? Não Moro de Amores por ele, mas nesse ponto eu defendo ele. Porque, no momento, ele está num cargo político. Ele não é mais magistrado, tá? Ele tem que saber andar conforme a carruagem política. Senão, ele que cai fora. Sem perder os valores. Exatamente. E sem perder o grande caráter que esse homem tem. Eu defendo o Moro e o Embajudado. Mas o que ele pensava de crime mudou. O que ele pensava da gravidade de determinados crimes mudou. Não, não é. Tem um crime mais grave. Eu acho que tem que realmente ter um jogo... Tem coisa saudável... ...estudável para se ajustar nessas questões. Que não dá para também chegar e dizer isso é assim. É magistrado agora. Realmente, ele tinha um discurso, num primeiro momento, em relação à Caixa 2. E agora ele apresentou uma nova colocação em relação ao crime. E foi direto. Embora no pacote tenha criminalizado, o discurso mudou. Agora, qual vai ser a consequência em relação a isso? Que a gente vai ter que ver, inclusive, avaliando no Congresso o desenvolvimento da proposta. Como vai acontecer em relação ao Justiça do Trabalho e a própria reforma da Previdência. Tudo isso agora vai ser tratado no Congresso Nacional. E é super importante a conscientização de todos nós, o que vai mudar. Não assim, ah, daí eu vou ver depois o que vai acontecer com a aposentadoria. Não. Vamos saber agora. Vamos discutir agora. Vamos ligar para o nosso deputado, aquele que a gente votou, para o nosso senador. Vamos mandar um e-mail, vamos tentar fazer um contato. Estar bem esclarecido, estar bem entendendo bem. Por isso que a nossa campanha, a campanha se chama Justiça do Trabalho, Direito do Brasil, Direito da Gente. Que é para mostrar que é um direito da Maria do Carmo, do Paulo Sérgio, da Paluda, de todo mundo. Independentemente se precisa hoje do Justiça do Trabalho ou não. Mas isso não está em discussão da reforma da Previdência. Não, não está. Mas tem interesses do governo nesse sentido. Tem outros também. E daí a gente trabalha em várias ferências. Justiça do Trabalho, Previdência e agora a gente continua. E não que até a gente estava conversando antes. A gente sabe que ajustes são necessários. O sistema tem problemas. Ninguém é contra. Vocês concordam, Aline, com os 62 anos para as mulheres? Eu acho muito. Eu já acho que tem 65. Eu acho muito. Até 65 anos para os homens. O grande, para o grosso da população é muita idade. Eu acho que é muito... Para os trabalhadores, para quem lida com a realidade, né? Não para um trabalho de escritório, mas para o trabalho real que a grande população atinge. Eu acho que é muita idade. Muitos não vão atingir a aposentadoria. Eu, como empresária, falando isso, os meus colegas dizem, não, mas é... Está ótimo, poderia ser 70 anos, mas é injusto. É desequilibrado. É que está se pensando na longevidade, né? Também aumentando a longevidade. E o que eles estão pensando, na verdade, é no impacto. 1,1 trilhões em 10 anos. Então, a questão do endividamento hoje, o reflexo da Previdência sobre o PIB, que quase beira os 80%, isso que precisa, não só da Previdência, mas do endividamento. Mas, olha, que tu pode te aposentar, se tu fizeres um plano de aposentadoria privada, pode te aposentar com 20 anos de trabalho. Sem dúvida. E todos deveriam fazer essa Previdência privada. Até o serviço público é muito criticado, é sempre colocado como um ramo privilegiado, né? Dentro da estrutura da reforma da Previdência, vamos, somos contra os privilégios, mas é o servidor público que recolhe sobre a integralidade da remuneração. A incidência hoje de 11% do INSS, que vai aumentar, no nosso caso, para 16,9% se aprovado essa reforma, são quase 17% do salário bruto, que são descontados direto para a União. E depois, quando eu me aposentar, se eu conseguir me aposentar, eu vou ainda continuar recolhendo. Então, desde 2013, já não se aposenta mais com a integralidade dos vencimentos. Então, o juiz que se aposenta, que, perdão, que ingressou a partir de 2013, já não se aposenta mais com a remuneração integral. Então, já tem uma dificuldade. Em 2013, os novos juízes, a partir de 2013, passam a se aposentar apenas com o teto da Previdência, mas continuam recolhendo sobre a remuneração total bruta e não sobre o teto. Então, eu quero recolher R$ 600,00, como é recolhido hoje, e não R$ 4.000, como é recolhido. Eu acho discutível isso. Então, vão distribuir, vão me devolver tudo que recolheram a lei, ou eu vou me aposentar sem a integralidade da remuneração de juiz. Ah, eu quero, então, vou fazer uma Previdência Privada? Ótimo, vou fazer, mas já estão me descontando. Diz assim, vão passar a me descontar. 17% de INSS mais o Imposto de Renda é praticamente um confisco. Então, a gente tem que olhar o que é privilégio nessa situação. Quem está recolhendo, de fato, e quem está causando um prejuízo. E dizer que prejuízo da Previdência ainda tem muita discussão, porque a própria CPI da Previdência do Senado apontou que não há déficit, inclusive há um grande rombo da falta de recolhimento. Segundo o governador Jair Soares, a Previdência é absolutamente saudável. É que mexe no dinheiro da Previdência. Que é o problema da DRU. O que aconteceu na Constituição de Brasília, acabaram com os IAPI, IAPTEC, 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 acabaram com tudo. Um piscar de olhos. Aí foi para a Ponte Rio-Niterói a mesma coisa. É dinheiro que vai para a Previdência e está sustentando outros sistemas do governo. E não pagando só aposentadorias e benefícios. Eu também tenho uma questão que eu gostaria de colocar para ver o que as colegas entendem. Eu também penso que a gente não tem que só estar amparados nas Previdências. A gente tem que dar condições ao povo, aos empreendedores, a criar novas formas de querer se aposentar também. Por que sempre tem que ter só o Estado, a mão do Estado junto? Concordo plenamente. Eu penso também que nós temos que dar outras condições ao povo de educação, enfim, de empreendedorismo, de ajudar os órgãos públicos a ajudar os empreendedores para as pessoas ganharem o seu dinheiro de outras formas, de outras formas mais livres. Concordo, sem dúvida. O que acontece? Não precisa depender, porque daí fica aquela miséria. Tudo tem que depender de novo, tem que ficar dependendo do Estado, do governo. Por que não nós pensarmos de forma diferente? Vamos criar novos mecanismos para que esse povo tão carente, tão sofrido, que está ali precisando mendigar a sua aposentadoria, que ele possa ter outros recursos, né? Que ele possa ter outras ferramentas para poder buscar o seu sustento com dignidade, né? Então, eu sou uma pessoa exemplo disso, porque ela estava nos dizendo que o pai formou ela, sempre dizendo, olha, não precisa ter carteira do trabalho. É, não faça uma carteira de trabalho, minha filha, nunca faça uma carteira de trabalho. E tu fizeste a tua formação, a tua vida toda, na área. Não, 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 são escolhas da vida, são oportunidades. Eu fiz a minha carteira de trabalho no ato de rebaldia, de rebaldia aos 18 anos, mas nunca assinei, né? Então, nunca assinei a minha carteira de trabalho. Hoje eu tenho orgulho disso, né? Porque, mas também estou muito orgulho quando eu consigo ver que a dignidade, através do trabalho, principalmente a minha empresa, que é na Restinga, um abraço para o pessoal da Restinga, está todo mundo assistindo. Olha aqui, eu estou dizendo, prezado Paulo, primeiramente, parabéns pelo programa, como sempre, imparcial e de alta qualidade. Mas hoje, não poderia deixar de ressaltar o brilho da bancada, através dessa pessoa fantástica, de um coração gigante, chamada Lini Colombo. Um beijo grande, Daniel Alano, olha aí. Ah, Daniel Alano, querido. Um beijo, Daniel. Então, olha aí, tem os teus fãs aí. Boa tarde, que saudade de te ver na telinha, Maria do Carabueno. Velhos tempos do MC Mulher. O que está dizendo aqui é o Luciano. Ah, o Luciano, é, bons tempos mesmo. Mas é como aquilo que eu disse, a vida é um livro, página se vira, né? Até por aí. Paulo Sérgio, nesse laranjal, se o laranjal não é coisa séria, eu não sei o que é. A laranja não fica até apodrecer e contaminar o pomar. Hoje é diferente. Abraços, Helena. Ué, vou ficar na Câmara. A laranja vai estar na Câmara. Cheio de laranja por aí. Ué? Está vendo como o laranjal é importante? Não, e parece que o laranjal só hoje. Pergunta para o presidente da Mata, por que um filho adolescente não pode ajudar o pai? Mas crianças aprendem cânticos sobre Che Guevara e MCT em eventos autorizados pelo Juizado da Infância e da Juventude. Marcelo Portes. Não, Marcelo, eu acho que é uma informação distorcida, são fatos totalmente desvinculados. A criança ou adolescente pode começar a trabalhar a partir dos 14 na condição de aprendiz e com 16 anos ele já pode ter o seu emprego. E isso não quer dizer que ele não possa ajudar os pais em algum local de trabalho, alguma coisa, desde que isso não impeça ou não prejudique o estudo. A formação, o momento de lazer, de formação mesmo dele. Formação, não falo só a formação física, mas falo emocional, intelectual. As crianças e adolescentes que trabalham, a gente tem em média 3 milhões e meio de crianças e adolescentes que trabalham ilegalmente no nosso país, são as que mais se acidentam, até porque não tem noção do risco, não tem noção do perigo, né, de alguma manobra, alguma ferramenta. Se acidentam, se acidentam, se acidentam e viram um problema para a Previdência Social. O Heitor Mineiros é o presidente da Fieri, que começou a trabalhar com 8 anos de idade, isso causou algum problema, né? Eu acho... Eu acho... Tem casos de sucesso de crianças e adolescentes que têm começado a trabalhar tão... Não caiu nem um pedacinho, nem um pedacinho, tem quase 2 metros de altura. Com terridade e tem virado casos de sucesso e muito bem, sejam grandes empreendedores, mas essa não é a regra. Quanto mais cedo a gente começa a trabalhar, menor é a nossa remuneração na fase adulta. Então, isso é estatística, é fato, é identificado no Brasil, que na verdade se torna um ciclo da pobreza. Essa criança começa a trabalhar muito cedo porque precisa, porque os pais não têm condições, às vezes não tem nem pai, e vão se tornar adultos que vão colocar seus filhos para trabalhar. Então, é um ciclo da pobreza. E é isso que a gente tem que ser contrário. Então, não existe nenhum discurso totalmente raivoso, não, não pode trabalhar, não é isso. Tanto que existe na justiça comum, as autorizações para o trabalho... Aquele vídeo do engraxate... Claro, Gideon. Quem tu achou? Não, 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 desculpa, eu até achei que me atravessei. O engraxate lá, com 10 anos de idade, engraxando... E o que tu pega o dinheiro para ajudar a minha mãe, eu levo para ajudar a minha mãe... Ele está de férias agora... É, eu estava de férias, estou trabalhando mais agora nas férias para ajudar a minha mãe... Das 7 da manhã às 8 da noite. ...a sustentar meus irmãos, das 7 da manhã às 8 da noite. Engraxando sapatos. Menininho enxando sapatos na praia. Eu acho que é um crime. Eu acho que é um crime. Mas é necessário, o que vai fazer, ele não vai ajudar a família? Eu achei que havia oportunidades, isso aí está muito na família, não impedindo da criança ter a escola... Bom, os carotos têm que receber um prêmio. Com certeza. Ter a escola, ter um momento de lazer... Está falida a sociedade, mas se é falência, ela já está falida há muito tempo. Nesse momento, nós todos falhamos. Claro. Nós todos falhamos. E até vou aproveitar a oportunidade para falar que no último sábado eu estive no Viaduto da Conceição e me integrei ao grupo que se chama Cozinheiros do Bem. Não sei se vocês já ouviram falar, já me ouviram. E foi minha primeira participação, já me comprometi, junto com meu namorado, Edenir, de irmos todos os sábados. Tem no Viaduto da Conceição e também no Obedecia. Qual é o seu nome do Edenir? Barbosa Domingos. Não, eu não vou pensar que o Edeniru Zeguim... Eu estava vendo. Não, está bem claro. Vamos esclarecer aqui. Aliás, o Edeniru Zeguim ficaria muito feliz. Eu diga que era meu, eu faria ficar minha amiga. Mas é muito importante. A gente está falando de oportunidades. O Edeniru está noivo agora. Óbvio, então não vamos misturar. Não vamos misturar o Edeniru. O Edeniru Zeguim está noivo. O Edeniru Zeguim também é. Também está noivo? Não, também é querido. O Edeniru Barbosa, compra aliança logo. Não, mas eu quero dizer assim, que quanto a gente pode fazer de diferença? E eu fiquei, fizemos os preparos dos alimentos e depois nós fomos servir. E eu optei em ficar servindo as bebidas para os adultos, porque eu não tive condição emocional. Porque tem um filho de 5 anos, vai fazer amanhã 5 anos. E eu... Pô, parabéns, hein? Como é o nome dele? Bento. Bento? Ah, eu já tinha me dito. E eu não tive condições emocionais de atender as famílias com as crianças, que estavam ali atrás de um prato de comida. E isso é a falência da nossa sociedade. Se emocionasse em rua. Muito. Ver pessoas idosas e não só moradores de rua. Não só moradores de rua. São trabalhadores que param ali para comer. Muitos garis, moradores de rua. Então, assim, quando a gente precisa valorizar. Cozinheiros do Bem, quem quiser, entra no Facebook, está lá, tem várias formas de auxiliar. Pode se juntar a nós. Todos os sábados, ao meio-dia, a gente está ali no veedor da Conceição. Mas tem os bebedores do bem. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal. A Vinhos do Mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país. Para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender você. Por exemplo, o nosso Carlos Armando lá, ele adora o Malbec argentino, morou na Argentina. Só pode gostar de Malbec, né? E lá tem os melhores Malbecs argentinos. Passa em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Límpio César, 203. Por que alguém precisa perder para o outro ganhar? Chegou a hora de derrubar esta lógica, enxergar mais pessoas por trás dos números. É por isso que a Unicred quer construir uma realidade em que a cooperação exista sem individualismo. A riqueza sem a miséria, o sonho sem a desilusão. Este é o propósito, criar um mundo de prosperidade sem perdedores. Se você também acredita nisso, venha para a Unicred, experimente a força de uma instituição financeira cooperativa, onde se trabalha para que todo mundo prospere e vença. A Unicred é assim que vamos transformar o futuro. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PHD Ecologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Ecológico Capla, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, o nosso Gilberto Schwarzman. Fala ali, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwarzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. O senhor ou a senhora com filha, sobrinha ou neta, entre 8 e 12 anos de idade, converse com seu médico de confiança sobre a vacinação contra o HPV, o vírus do papiloma humano. Esse vírus está intimamente associado com o surgimento do câncer do colo de útero. Na prática, quem não tem infecção pelo HPV não terá esse tipo de câncer. Por isso, é muito importante vacinar as meninas entre 8 e 12 anos antes do início da vida sexual, pois assim previne-se a infecção pelo HPV, que ocorre basicamente por contágio sexual. Isso diminui muito o câncer de colo de útero, um dos quatro tipos de câncer mais comuns no planeta. Converse sobre isso com seu médico de confiança e boa sorte. Olha, Maria do Carmelogia do Gilberto, ele está bem o Gilberto, é o nosso André Ria dos Pampas. Eu vi o doutor Gilberto no Rio, quando ele assumiu, eu estava lá, fui convidada, foi um momento muito... Graças a Deus. É, não, foi um momento muito especial porque eu admiro demais o trabalho dele, né, eu achei ele super grande profissional e depois nunca mais me encontrei, nunca mais eu fui pessoalmente vendo agora, achei maravilhoso. Ele agora, ele é maestro agora também, né, o André Ria dos Pampas. A Lini queria falar ali. Não, ainda sobre o caso, a questão do trabalho, né, que eu vim da cultura do trabalho, de família do trabalho, então a dignidade através do trabalho e agora mudou muita coisa. Mas nós, empreendedores, sofremos muito, né, de tentar empreender, de tentar levar a dignidade, de fazer o bem, né, de ajudar. Você estava falando do projeto social, lá na retinha a gente se envolve com vários projetos também para tirar, porque aquele menino que está ali perdendo, ele está sendo criticado, né, claro que o ideal seria que ele com 10 anos estivesse em uma escola integral, recebendo assistência, o ideal seria isso, mas nós vivemos uma realidade do Brasil hoje que não é essa. A realidade do Brasil hoje é que ou a gente puxa ele para ele estar trabalhando, ou a gente deixa ele na mão do traficante. Essa é a realidade. Nós estamos lá na Restinga, com as lideranças comunitárias, tirando a tapa eles das mãos dos traficantes. Então, mesmo que sendo, não sendo o ideal, eu acho que é muito moralmente para a família ter mais dignidade, né, que ensine os seus filhos a trabalharem desde cedo. Olha aqui, ó, eu me chamo David... Não é só o trabalho, mas a realidade... Ele tem que estudar, brincar, e aí bota pra mim, ele tem que estudar e brincar. Eu me chamo David Brombat, e moro em Caxias do Sul. Será que a implantação do parlamentarismo no Brasil não diminuiria as crises entre o poder executivo e o legislativo? Claro, eu sou parlamentarista toda a vida. Eu não sei o que você fez. Nós tivemos um prebicito, não sei quantos anos atrás, eu botei para o... Foi lá na década de 60? 90. Não? Claro que não. Na década de 60, eu... Também está me chamando de velho. Teve outro no Jango, teve um com o Jango lá. Acho que foi em 96. Nós não eram as nascidas aí. Aliás, ali eu botei na monarquia. Mesmo? Mas tu és parlamentarista? Olha, é muito complicado a gente querer importar sistemas e achar que vai ser... Não, mas nós sempre importarmos. Automaticamente vai dar certo no país. Nosso presidencialismo é importante. Não, mas eu falo, agora a gente tem o presidencialismo. Vamos comparar o Brasil com a Inglaterra, por exemplo. Vamos fazer... Não sei se a gente consegue... Acho muito mais fácil a gente já ter estrutura e consertar por dentro do que mudar um sistema e achar que vai solucionar tudo. É o presidencialismo americano. É o Trump. Ainda agora... É o parlamentarista? Em princípio, sim. Parlamentarista, Línea, ou presidencialista? Presidencialista. Presidencialista, por enquanto. Acho que nós estamos maduros ainda. Sem continuar com o Bolsonaro, não vai ser a favor. É que o nosso parlamentarismo, eu acho que tem menos crises do que no sistema presidencialista. É, eu ainda acredito muito na figura do presidente, fazendo essa mediação entre o povo, o que é a necessidade do povo e os outros poderes. Eu acho que a gente não tem uma estrutura. Eu acho que a gente está pronto ainda. Não, o que tu estava comentando até da falência da sociedade, eu concordo contigo, porque isso é... O trabalho infantil acaba sendo um reflexo disso, que é toda a estrutura. Só que, assim, hoje em dia, as políticas, por exemplo, de compliance, de conformidade, de ética, que antigamente se deixava só por uma fiscalização estar atento e a gente sabe que não existem fiscais suficientes para como monitorar essa mão de obra infantil. Hoje em dia, com a nossa lei anticorrupção a nível nacional e com a lei anticorrupção estadual, que está excelente, do Tiago Simon, ele está também jogando para as empresas, tanto que negociem ou contratem com órgãos públicos que façam essas políticas anticorrupção. anti-trabalho infantil, anti-trabalho escravo, anti-discriminação. Então, é assim que eu realmente acredito que o país... Boa tarde, Paulo Sérgio. Esta senhora de azul, a senhora paludo... Não, é verde. Por favor, é verde. Não é contigo, então. Na TV parece azul. Não. Esta senhora de azul, a senhora paludo, insinuou que o exército não faz nada. Ela é sem noção, só pode ser de esquerda e está muito mordida. O Simões está dizendo aqui. Olha, Simões, eu quero te dizer que eu não sou de esquerda, mas não faço parte de uma direita radical. Assim como eu sou contra uma ditadura de esquerda, eu sou totalmente contra com uma ditadura de direita. E acho que os brasileiros, enfim, não estão sabendo aonde estão se metendo. Porque os discursos de... Achando que se tivermos o exército da rua, se tivermos um monte de militares no governo, está resolvido o nosso problema. Se resolvesse o nosso problema, em 64 nós tínhamos iniciado a resolver. E hoje não estaríamos nessa porcaria que está nesse país. Paulo Sérgio, com todo respeito à tua opinião, tu quer que o presidente resolva os problemas desse país assim, de uma hora para outra? Eu não quero, eu quero que ele resolva, não é de uma hora para outra. Onde ninguém quer cortar na própria carne. Eu pergunto, tu achas que os vereadores, deputados, senadores e toda a tua turma do judiciário, olha aí, vão querer mexer o deles, cortar na própria carne? Duvido, Valerley. A gente vem cortando na própria carne. Paulo Sérgio, com relação... Falando em nome do judiciário. A maioria do cara vai me bater agora. Não, absolutamente, eu sou da paz, imagina. Você te acha que... Não, o que eu queria dizer é o seguinte, nenhuma ditadura, nem de direita, nem de esquerda. Agora, a esquerda já aprovou, não só o Brasil, mas é um mundo que não vem para fazer absolutamente nada de positivo. Só destruição. Então, uma direita saudável, responsável, uma direita que possa realmente atender todas as questões necessárias de um Brasil como esse nosso. Mas eu estou aplaudindo e só quero que dê certo. Quero que o Bolsonaro fique mais esse período de quatro anos. Vá novamente para mais quatro anos, apesar de dizer que não gostaria de reeleição. Esquece, Bolsonaro, vai de novo. E se tiver que ser um general, presidente, parabéns. E se tiver que ser quem for, até o Sérgio Moro, apesar de que eu quero o Moro no Supremo Tribunal Federal. Pois está certo. Não, você falou que ele largou a magistratura, tem que ter isso programado? Olha, não é nada pessoalmente. Isso dá certo. Eu acho até que é um direito. Ninguém largaria uma carreira como ele tinha, uma carreira bonita, uma carreira digna, para brincar. E se fosse candidato, ele elegeria governador para nós. Não, eu acho que ele foi atrás de um propósito. Não, ele quer um propósito, mas ele deve ter garantido o Supremo. Ele tem mulher e tem filhos. Ele sabe que ele tem que ter a responsabilidade com... Direito à palavra, presidente. Claro. Ele cede beleza. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Eu falo muito. Não, eu quero dizer o seguinte. Ele, com toda a dignidade dele de juiz, é a mesma dignidade que ele tem como ministro. Tenho a menor dúvida quanto a isso. E acho assim, por que eu acho que ele tem que fazer o que ele está fazendo como ministro, que as coisas realmente sejam mais do que favoráveis para o Brasil e que ele vá, sim, para o Supremo Tribunal Federal, porque nós estamos hoje vivendo, quando vocês falaram, em termos de falência, realmente, as falências nas famílias, as falências em todos os segmentos da nossa sociedade, inclusive na minha profissão, na questão de jornalista, de mim, todos. Está uma falência, as coisas estão se deteriorando, está muito difícil. E aí a gente pega um Supremo Tribunal Federal, que é um absurdo que nós temos hoje. Não, tem gente muito boa ali. Tem gente boa, tem gente boa, mas tem gente muito difícil de se acreditar. Por isso que eu acho, então, os interesses privados do que os interesses públicos. Então, que eu vejo assim que... Esse é o problema do brasileiro. Cada um pensa em si e dane-se o coletivo. Não, por isso que eu remeto à questão da ética. Primeiro, os dois pilares que eles estão mexendo. A questão do Moro, nessas políticas anticriminalidade, em todas as esferas, e a questão da previdência. Não vou resolver nada. São os dois... Mas se nós não fizermos isso... Mas por que tanto descrédito, minha amiga? A gente não vai ter... Pelo conhecimento e por ter vivenciado, por 34 anos, como defensora pública... Sim, mas... Está a área criminal. Nós vamos pensar num Brasil, então, para a mata? E quando que começaram a aumentar as penas no Brasil? 1990. Quando? Começaram aquele sequestro de pessoas no Rio de Janeiro. Aí os bonitos chegaram à conclusão, nós vamos aumentar as penas e vamos terminar com o sequestro. Terminou? Eles acham que o bandido, ou a pessoa que quer delivir, ela vai pegar o código... Ah, não. Esse é muito alto a pena e eu vou para o menor. Então, agora eles estão... O que o Moro quer? Tem o delito, no caso da apropriação indébita, que é de 1 a 4 anos, se eu não me engano, na aula de 168, que seria o regime sempre aberto, se a pessoa não tem problema. Não, agora tem que ser regime fechado. Vamos botar onde? Vai levar para casa? E o que... Eles estão querendo cada vez trancafiar mais, e eu acho que tem que trancafiar, mas eu não posso pensar em trancafiar se eu não tenho onde colocar essas pessoas. Chega! Agora o Paulo Sérgio, o Bebiano foi levar o inimigo para dentro do Planalto, o diretor da Globo, enquanto o chefe estava no hospital, depois de toda a queimação da eleição, fora a Globo, querendo fazer lobismo. O Erick Lassmann, olha aqui a Maria... Sim. De Fátima Paludo. Não, 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 agora está conectando. O diretor que foi lá é gaúcho, foi do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, saiu para entrar na RBS, Paulo Toné Camaro. Uma pessoa maravilhosa. Virou, foi para Brasília, virou diretor da Globo, é presidente da Aberti, uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Um cara ético, sério. Agora, se tem esse ódio todo contra a Globo, e o Bolsonaro odeia a Globo, acho que tem todo o direito de odiar, de pensar o que ele quiser. Como o Bolsonaro, não como presidente. Agora, não pode entender que o Paulo Toné estivesse lá por... Mas eu também acho que não tem que ter o cara dentro do... Para que tem que ter a imprensa lá dentro do Palácio? Faça a forma como... Mas se eu recebo a Record, eu tenho que receber a Globo. Recebe todos. Bom, eu estou... Eu estou te estranhando. Todos somos iguais. Por que você está se estranhando? Milica, que jornalista. Claro que sou eu. Sou Milica. Eu sou Milica. Eu vou comprar um fardo. Ô, a cara não vai comprar um fardo para ela. Comprar um fardo para ele. Por isso... Para ele, doido. Por isso que ela não precisou do mago. Mas ela já é assim. Deixa eu só continuar no teu pensamento. Ninguém nasce bandido. Claro que não. A sociedade os transformam. De novo, olha o valor do trabalho. A ausência do Estado. Ninguém nasce, então vamos prover trabalho. Mas por que todos esses bandidos de colarinho branco que estão aí, presos? Ah, esses não acontece nada porque são amigos nossos. Sabe? É os amigos? Não, é os não. Jamais na minha vida. Não, eu não quero te dizer assim, ó. Mas são da nossa classe social. Não. E cadeia aqui no Brasil. Não pertence à minha classe social. Minha classe social é moral. E são imorais. O cara de vila, o cara que não tem estudo, não tem nada. Não. Quantas vezes... Não, mas a jato está aí para mostrar. Não é isso aí. Não é isso aí. Às vezes, a gente tinha conhecimento. Começou a mudar agora. Sim. Mas nós tínhamos conhecimento. Mas já mudou. De cara que estavam fazendo, praticando a corrupção, ativa. E o que a gente dizia? Porque o cara é malandro. Nós vamos ao ponto final agora, tá? Eu nunca disse isso. Eu digo cadeia, cadeia, lixa. Antes da mensagem da Gima, eu vou deixar aqui, ó. Paulo Sérgio, maravilhosa oportunidade de rever a Maria do Carmo Matelinha. Sou fã dela. Também rever a Luciana. Está dizendo aqui a Tânia de Bagé. Hoje está uma quarta-feira lindíssima e leve. Leve, porque você não está aqui. Vamos ao ponto final com o Gimo. Qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produto Gimo. Qualidade comprovada. Começar no ponto final. Vou começar contigo, Luciana. Comigo? Bom, eu vou fazer um apelo, no meu ponto final, ao legislador, ao legislativo, que vote com seriedade. Eu não estou dizendo que aprove sem critério, mas que realmente dê valor a esse momento tão importante do país em que nós estamos vivenciando. Então, julguem, votem, por favor. Precisamos efetivamente dessas medidas para o país. Aline Colombo, seu ponto final. Agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês e, principalmente, né, pedir ajuda para que a gente valorize o trabalho, né, de todas as formas que a gente possa, através do empreendedorismo. Porque tu olha tanto para o presidente da Mata. A gente valoriza o trabalho, valoriza o trabalho e olha para ela. Até você aí do meio. Eu já sofri tanto no Ministério do Trabalho. Com tanta injustiça no Ministério do Trabalho. E, enfim, né, que a gente possa poder cada vez mais valorizar o trabalho e valorizar até as crianças e apoiar, e projetos sociais, porque eu ainda acredito no nosso Brasil, né. Então, vai dar tudo certo. Maria do Carmo, seu ponto final. Eu continuo com essa frase final ali, eu acredito no Brasil, eu acredito nos brasileiros, sérios, os responsáveis, aqueles que realmente querem que o Brasil seja um país para todos, né, que não haja... General Benardi está te ouvindo, ó. É? O teu colega lá do Lions, não é? É. O querido. O Edson também. Maravilhoso, mano, querido. É. Estão todos te ouvindo, os homenicados todos te aplaudindo, né. Ah, queridos, ó, meu coração. Nossa, eu tenho que arrumar uma farda para a Maria do Carmo. Vamos ver. Tu de farda? Claro que sim. Se precisar... Se precisar, estou pronta. Já sei atirar e tudo com isso. Atira. Atira, atira direitinho. Mas encerrando é isso, olha. Vou agradecer, Paulo, mais uma vez aqui com as gurias e os telespectadores. É um prazer imenso e que realmente acredito que o Brasil vai dar certo. É a grande chance e a única que nós temos é esta, não existe outra. Maria de Fátima, teu ponto final. Meu ponto final, eu hoje, lendo o Jornal do Dia, me chamou muita atenção. Só em fevereiro, nós já tivemos quatro fugas dos presídios do interior. E não há nenhuma explicação. E aí, eu te digo o seguinte, eu sempre defendi que nós devíamos de ter uma secretaria penitenciária. Que pese que eu acho que as secretarias têm que ser reduzidas, mas uma penitenciária tem que ter. Aí, quando assumiu o nosso atual governador e que fez uma secretaria nesse sentido, eu fiquei super feliz. Mas ele botou o mesmo secretário que tem competência, que é sério. Só que ninguém quis aceitar, né? Não. Ninguém quis aceitar. Então, eu fico impressionada, porque é como se não tivéssemos a secretaria. Só foi para criar. O que ocorreu? Se é o mesmo secretário, era só deixar com a SUSEP. Então, como estava. Porque foi só para criar CCs. E eu acho que essa secretaria deve uma explicação para nós o que está ocorrendo. Foram cerca de 40, se somar a fuga de janeiro, são 40 presos perigosos que fugaram. E, pô, e presídio não é a casa da gente, né? Que tome a porta e sai. Então, eu acho que há de se pôr um olhar e de se esperar uma explicação, inclusive. Juíza Carolina Gralha, nossa presidenta Amatra. Obrigada mais uma vez, Paulo. Agradecer as gurias aqui da bancada. E eu acho que nós todas falamos a mesma coisa aqui. Embora tenhamos diferenças e defesas diferentes, é bem importante a gente ver que nós temos elementos que nos identificam. E que são aquilo que eu acho que é o mais importante. Questão de combate à pobreza, combate à discriminação, combate às diferenças. Não é de direita nem de esquerda, isso é uma pauta da humanidade, tem que ser uma pauta de todos nós. Então, não adianta ficar comparando, ah, se tu está defendendo o pobre porque é de esquerda, se tu defende a justiça do trabalho porque é de esquerda. Não, não vamos confundir isso. Nós temos um compromisso maior com a sociedade e com o povo. Nós podemos fazer a diferença e nós devemos fazer a diferença. Então, o meu ponto final é para que nós tenhamos muito cuidado e aí vou me juntar a Luciane também sobre isso. Vamos cuidar sobre o que vai ser votado no Congresso, sobre os grandes debates que vão dominar as próximas semanas, os próximos meses no nosso país. É isso que nós temos que ficar atentos, opinar, participar, não fazer defesas como se fosse um grande time de futebol. Nós não estamos aqui para isso. A gente tem que defender aquilo que nós, por convicção, acreditamos. E eu acredito no sistema judiciário, na justiça do trabalho e também numa previdência justa para todos. Diga para a doutora Maria de Fátima que é crítica do Exército que o Exército está construindo a BR-116. Espera, dá um pulinho, Guaíba. Mas estão recebendo. Até TAPs. Estão recebendo, não estão construindo de graça. Que eu vou mostrar para ela o que o Exército está fazendo. A um quinto do custo. Eu acho que ela está querendo que entregue para as empreiteiras. Para a outra Brasileira. Ai, ai, ai. Edson de Guaíba está dizendo isso aqui. Que espetáculo. Eles vão, fazem e concluem. Ah, no Norte. A Marta não tem uma caneta dessa. Não tem. Ah, a Marta te trouxe. A Marta te trouxe. Vou pedir uma para a Marta também. Eu só faltava dizer, não, a Marta é uma entidade pobre. Aí sim. Olha, olha, não tem tantas condições. Eu achei que eu ia dizer isso. Não, vou pedir uma para a Marta. Olha aqui, ó. Todas as nossas fãs do Exército aqui, o General Marco Aurélio Milosti, está de aniversário hoje. O teu Cristóvão Buarque, de aniversário, que tu admiras tanto. A Lauren Maurer. A Lauren Maurer, de aniversário hoje. Nossa atleta, né? Cristina Valau. Também a Maria Cristina Biazus. A Andréa Ehlers-Bering, de aniversário. Matheus Messias Sanfelice, entre tantos. A nossa colega jornalista Marielle Tanaguchi. Um grande intérprete do Roberto Carlos aqui, o Roberto Carneiro. Também aniversaria hoje. E a Ivana Trump, de aniversário. Interessante, né? A aniversário de aniversário. Vocês foram convidados? Não. Interessante, a nossa está preocupada com o que ela tem. Vai ser sábado, viu? As comemorações dela. Nós vamos fazer um momento, então, dedicado a cada um. Eu não vou porque eu não terei tempo de retornar para a expo direto. Por isso que eu não vou. Mas maravilha. Olha aqui, tantas... A repercussão é fantástica aqui, ó. 349 WhatsApps. Parabéns, Maria do Carmo, a pessoa mais esclarecida desta seleta bancada. Olha aí. Mais votos. São super esclarecidas também, né? Com certeza. O que mais aqui? Na semana da transferência do maior traficante do país e seus comparsas, para a presidência de segurança máxima notícia foi o ministro Hermínio Er Cardoso e Silva. Foi o ministro? O Hermínio Er Cardoso e Silva, está dizendo isso? Ah, o ministro foi o Bebiano. Agora, olha aqui, está indo bem, né, em São Paulo? O Dória? O Dória. Está indo bem, João Dória, hein? Está fazendo um trabalho magnífico. Aliás, está fazendo mais que o Vênus no Rio, né? O Vênus foi vaiado, outro dia, no Rio de Janeiro. Aquela história que vão fazer, vão acontecer, sniper, apareceu armado, vão atirar, independente, atirar. As pessoas já estão exigindo providência. Não, peraí, metralhadora, com, 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 quer, como é, aquele que tu... Granada. Granada? Paradinho? Eu não vou atirar, eu atiro de cara. Mas tira, mas o Rio não atira. Eu atiro de cara. Só que esse mil não está tirando. Eu vou atirar de cara, eu não vou esperar. Só não está tirando. Não, está tirando, sim. Aonde que está tirando? Olha, quando os crimes do Rio continuam acontecendo. Mas aquilo não está podre, infelizmente está podre. É só a continência, a continência. Vai demorar muito para o Rio melhorar. É o juiz que mais bateu com a continência na vida, Gabi? Acho que não arruma mais. Ah, Deus me livre, eu quero que arrumem. Só olha aqueles morros, as milhares de pessoas. Gente, vamos cair na rua. Vamos o que... Não arruma mais. Querem passear? Vamos dar uma volta aqui na cruzeiro. Mas qual foi o problema? A grande filhante está tirada, a restinha, que não pode cruzar a rua. Eu não posso andar naquela rua, porque um tio meu, meu pai, meu irmão, é de uma facção. E aquela rua é só para os da outra facção. Tu acha que vai ter jeito nisso? Cara, o Rio apodreceu, porque nós tivemos também... Eu tenho esse último otimismo de vocês. Seus governadores hoje estão presos. Todos. Toda a Assembleia é preso. O que que tu esperas de um marginal que eles vão... Eu preciso ser correto. Quando ele vai ver a história... Não, mas espera um pouquinho. Presidente da República já está preso. Presidente já está preso. Fulano não sei o que. Eu vou ser decente? Capaz, eu vou... Boa noite, Paulo Sérgio. Se o PT continuasse, ia ser criada uma cota... Ih, não vou entrar nessa aqui. O Antônio Paulo, lá de Palmeiras das Missões. Boa tarde, bancada. Ganhou a eleição, mas quem manda no Estado é o MDB. Está dizendo aqui que o PSDB ganhou a eleição no Estado, mas quem manda é o MDB. Abraço a todos os caras Alberto Dembé. Só criticar o Eduardo Leite, direta, né? Mas o MDB nem está assim. Hein? Eu não acho, eu acho que o MDB está muito apagado. O governo? O Estado, é. Ah, é? É. Tu queria isso aqui. Não, mas para dizer que manda... Contra... Para dizer que... Está apagado, tu queria que estivesse no... Não, não, não. Falando em São Paulo, a Ford, né? Está anunciando fechar em São Paulo mais de 5 mil empregos. Triste, olha o momento muito triste. Muito triste. Teria para assustar o pessoal daqui de gravar verdade. Muito triste. Não, 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 não. Não, não, não. O Bolsonaro está pensando em... Não, é que... A Ford fechou mesmo. É, e a gente precisa de investimento, certo? Enquanto a GM fez a onda, a Ford foi lá e fechou. Lamentável. Isso é triste. Triste. Mas eu acho muito interessante pensar nos trens pelo Brasil lá fora. Acho que é uma forma. É maravilhoso. É, eu acho que é uma forma. É, nós prescindimos dos trens. É. O Brasil tinha ferro. Eu cansei... Eu cansei de vir de São Paulo a Porto Néu de trem. Com certeza, mas se tu fomentar empregos nas médias e pequenas empresas... Que é o grande empregador. O grande empregador do nosso país é pequeno, né? Mas vai montar uma empresa. É mais profundo. Toda a dificuldade que nós temos. É o inferno. Tu sabe, deixa eu só te contar uma coisinha. Quando eu era deputada, veio um projeto de lei para darmos apoio a uma grande empresa do Rio Grande do Sul. Sim. Que ia ter um... Cada emprego ia custar um... Era um milhão para cada emprego. Subsídio. Eu votei contra. Não vota contra porque é fulano de pau, não sei o que. Não é por aí. Eu não vim para cá para beneficiar nem A e nem B. Eu vim para cá e fui escolhida para atender o Rio Grande do Sul. Essa é a minha missão. Mas não deram um fundo OPEM para a Brahma? Era fundo OPEM. Eu não quero ir muito adiante para não ter que explicar. Chegamos no país. Para fundo OPEM? Chegamos assim. Fundo OPEM para a Brahma, que era Gustavo Colombo, para ir para Águas Claras. O que que aconteceu? Era fundo OPEM, sabe para quem? Era toda automatizada, desempregou mil e tantos funcionários. Sabe para quem era fundo OPEM, amigo? Gerdau. É, o que que eles têm que fazer? Cortar esses subsídios. Obrigado, meninas. Obrigado, Aline. Maria de Fátima, Záquia Paluno, Carolina Gralha, Maria do Carmo. Obrigado, Luciane, também. Fique agora com as principais notícias da sua região, com nossos apresentadores locais. E aqui, aquela que tem o grande sonho dela de participar do programa, a Vera Armando. Um dia ela chega aqui. Linda, linda. Como sempre, né? Ela está na lista de promoções já, viu? Por merecimento. Obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banri Compras. Só outro Banri Compras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.